Considere a sequência de proposições. Aí sabemos aqui que temos a primeira, a segunda e a terceira. Aí vem o item. O que ele está falando aqui no item? Nesse caso, essa sequência constitui uma argumentação válida? Por quê? Se as proposições 1 e 2 são verdadeiras, então a proposição 3 também é verdadeira, aí a gente vai ter que tirar a prova real. Vamos aqui tirar a prova real. A gente tem que analisar isso daí. Então, pessoal, o primeiro passo é separar a premissa da conclusão. Então, a última frase é sempre a conclusão. Então, temos aqui as premissas, seriam as proposições 1 e 2. E a última, como eu falei, é sempre a conclusão. Aí, qual é o esquema, pessoal? Vamos lá. Qual é o esqueminha? Está cortando um pouquinho ali. Opa! Está cortando um pouquinho ali, mas dá para você visualizar. Sim ou não? Dá para você visualizar. Então, as duas primeiras seriam as premissas e a última seria a conclusão. Qual é a jogada agora, pessoal? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o argumento é válido. Agora, se a verdade gerar uma dúvida ou uma conclusão falsa, o argumento não é válido. Beleza? Então, a ideia é essa. A verdade garantiu a verdade? Tudo lindo. O argumento é válido. Agora, se a verdade gerar uma dúvida, um resultado duvidoso ou um resultado falso, o argumento não é válido. Nesse caso, pessoal, vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Então, eu parto aqui, inicialmente, a gente parte sempre do princípio, que todas as premissas são verdadeiras. Então, estou partindo aqui desse princípio. Aí, vamos lá. Olha a premissa 2, a proposição 2. Nicole não é considerada uma ótima atriz. Isso é verdadeiro. Então, Nicole é considerada uma ótima atriz? É falso. Por quê? É o contrário. Se é o contrário, é falso. Beleza. Só que aqui, pessoal, deixa eu até mudar de cor. Agora, estamos na condicional. É o C, então. Então, estamos numa condicional. Então, pessoal, se a primeira for verdadeira, isso é válido para qualquer condicional. C, então. Se a primeira parte é verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro, independente da segunda parte. ou seja, a segunda parte é duvidosa. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Se a primeira parte de uma condicional for falsa, isso já garante que a condicional é verdadeira, independente da segunda parte. Ou seja, Nicole ganhará o prêmio de melhor atriz, pode ser verdadeira ou falso. Ou seja, é duvidoso. Então, se a primeira parte é falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Estou repetindo aqui para você. Em outras palavras, se a primeira parte é falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Em outras palavras, a segunda parte é duvidosa. Tanto faz. Pode ser verdadeira ou falsa. Então, pessoal, fiz a análise aqui do meu argumento. Agora, vamos analisar a conclusão. Por quê? A conclusão, o resultado, é uma consequência das premissas. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui na conclusão? Portanto, pode-se concluir que Nicole não ganhará o prêmio de melhor atriz do ano? Pessoal, essa proposição, ela é duvidosa. Por quê? Se Nicole ganhará o prêmio, é duvidoso? Nicole não ganhará o prêmio, também será duvidosa. Então, pessoal, pergunto aos senhores. A verdade garantiu a verdade? Não. A verdade gerou uma dúvida. Se gerou uma dúvida, o argumento não é válido. Beleza? Se o resultado foi duvidoso, o argumento não é válido. Agora, vamos julgar o item. Nesse caso, essa sequência constitui uma argumentação válida? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Beleza? Essa questãozinha foi para a conta.